a íris essa daqui é a âncora aí o jeito que você vai fazer ela é fazer uma incisão aqui mais ou menos de um centímetro e aí você vai passar a própria outra ponta da tira por essa incisão tá vendo aqui a ponta aí dá uma volta aqui e aí vem para a primeira estão o primeiro buraco esse daqui segundo que é o terceiro que é o quarto você coloca o seu pé aqui em cima da sola para ver aonde que só vai ter uma curva que segue o contorno do seu pé e aí você vem passa aqui e dá uma volta dá um pouco de tira aqui e dá mais uma volta e pronto